Motoristas que trafegam pela BR-101 estão sentindo no bolso o aumento das tarifas nas sete praças de pedágio distribuídas de norte a sul do Espírito Santo. A Eco-101, concessionária que administra a rodovia, começou a cobrar os novos valores que variam de R$ 2,10 a R$ 4,80 nesta segunda-feira. O reajuste foi consentido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O aumento varia de R$ 20,00 a R$ 0,30. Para se ter uma ideia, de R$ 4,10, a tarifa na Praça de Pedágio da Serra foi para R$ 4,30. Em Aracruz, de R$ 4,20 foi para R$ 4,50. Já na Praça de Pedágio de São Mateus, considerada a mais cara do Estado, a tarifa de R$ 4,50 foi para R$ 4,80. Segundo o contrato de concessão, a Eco-101 pode fazer um reajuste anual. A empresa começou a cobrar pelo pedágio em maio de 2014 e durante os 25 anos de concessão, segundo a Eco-101, a previsão é de investir mais de R$ 3 bilhões em todo o trecho da BR-101, que corta o Espírito Santo.